Ah, oi pessoal, anote o Piaí, eu só tô colocando adesivos nessa caixa, essa caixa tá muito... Tá vendo isso? Não tá muito boa, então quero colocar uns adesivos, e eu quero, eu gosto muito de carros, aí dentro tem uma janela em cima, uma janela aqui, um negócio de colocar coisas, tipo, meu pé, sei lá, qualquer, e eu tô com adesivos, vou colocar um carrinho verde, e assim, e vamos dirigir o carro, parou aqui, bem no lugar que queria, e agora, aí, o carro morreu, é, sei lá, esqueci o nome, mas, eu espero que vai demorar, E daí, eu vou colocar um carro de mandância, vai chegar bem aqui, e um carro com óleo, e um trator, Uou, já tá bem legal, agora vamos colocar uns adesivos de My Little Pony, se vocês gostam de My Little Pony, comenta lá embaixo, e aí, 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 comenta